Esse prato tá todo destruído, mas eu vou recuperar. Esse aqui é um Orion 20 polegadas da série Mainstream, chama Class Ride 20 polegadas, todo quebrado na bóia em vários locais. Vou te mostrar aqui o som do antes pra você ver como é que tá. Prato levado pro torno, marcado ali onde vai cortar com um sulco, depois com um alicate de pressão a gente remove essa porção inteira. E agora eu vou mostrar o resultado do som do prato pra você conferir a diferença que deu. Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra